A espécie Fúria da Noite é até hoje um mistério para as pessoas, até porque ela foi e ainda é a espécie mais famosa de todo esse universo. Durante a franquia, surgiram diversas dúvidas, principalmente em relação à extinção dela. Será que o Banguela realmente é o último exemplar? Como eles foram extintos? Enfim, a lista vai longe e isso tudo fortalece que os Fúrias da Noite são os mais diferenciados da história. Por isso, hoje eu tô fazendo esse vídeo, mostrando as versões mais poderosas dessa espécie. Lembrando que são versões paralelas à Fúria da Noite, que surgiram com base nele. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que gostem e agora sem mais enrolação, vamos começar. De início, eu apresento a vocês o Espectro da Areia, o Fantasma de Areia. Ele apareceu pela primeira vez no jogo Ascensão de Berk e depois foi incluído também no School of Dragons. Deu pra ver que ele é muito parecido com o Fúria da Noite, porém com detalhes fora do normal. Aliás, todo o conjunto dele é voltado ao deserto, mas uma curiosidade é que ele pertence à classe Maré, embora não tenha nenhum poder relacionado à água. Vale dizer que, aparentemente, ele tem um visual amarelado, com detalhes em laranja e marrom. Ou seja, seu conjunto foi desenvolvido de maneira singular. Afinal, o nome dele era pra ter sido Fúria da Areia, mas decidiram colocar esse aí. Desse modo, o Espectro pode facilmente se camuflar no deserto ou praias, conseguindo realizar ataques de maneira furtiva, além de emitir bolas de areia endurecidas. De acordo com a descrição, essa criatura é muito inteligente, sendo capaz de sobreviver no fundo do mar. Lembrando que ele não possui poder voltado à água, mas consegue prender a respiração por muito tempo sem nenhum esforço. O Espectro também pode se movimentar com rapidez, tanto no solo quanto no ar, conseguindo atacar e se defender sem usar nem metade da sua força total. Ele é um ótimo dragão e não gosta de ter contato com os humanos. Inclusive, ele é uma subespécie do Fúria da Noite e boa parte das suas qualidades foram inspiradas nele. Apesar de que o jogo retrata o Espectro da Areia como se fosse uma espécie normal, ele veio ganhando fama ao decorrer dos anos e provou que é realmente singular nesse universo. Por isso, vai fazer parte desse vídeo, sendo uma versão diferenciada que lembra o Fúria da Noite, mas tem um contexto interessante e único na minha opinião. Agora nós temos o grandioso Uivo de Lan. Esse aqui de fato é muito conhecido e apareceu inicialmente no jogo Ascensão de Berk e também foi incluído no School of Dragons. Diferente do Espectro, ele pertence à classe Relâmpago ou classe Ataque, como você quiser chamar. Essa versão do Fúria da Noite faz alusão a lugares com neve, montanhas geladas e por conta disso, ganha um visual muito legal, com a presença de escamas ao redor do corpo, como se fossem pelos. Desse modo, ele faz referência a uma criatura das neves, com uma coloração em tons de marrom. Ele também manteve a estrutura do Fúria da Noite, mas nesse caso, deram com detalhes voltado a um animal selvagem. Ele é extremamente resistente e pode enfrentar qualquer inimigo quando está em seu habitat natural. Aliás, o Uivo de Lan é capaz de emitir rajadas de gelo que explodem ao atingir o alvo. Ou seja, seu conjunto é apropriado ao estilo de vida dele. Vale dizer que sua coloração pálida facilita ele de se esconder no meio das nuvens ou no meio das montanhas. Por isso, ele é muito difícil de ser encontrado e prefere analisar o lugar antes de realizar alguma ação. Até porque essa criatura tem uma forte conexão com a natureza e consegue prever quando tempestades de neve estão se aproximando dele. Inclusive, muitos o chamam de Fúria da Neve, apesar de que em nenhum momento o jogo deixa isso claro pra nós. Até porque ele é uma versão paralela do Fúria da Noite, que recebeu outro tipo de conjunto, embora manteve seu visual. Assim como ele, o Uivo de Lan também é muito rápido e esperto, sempre atacando de maneira certeira. Revelando que é muito poderoso e não podia ficar de fora desse vídeo. Pra fechar com chave de ouro, vamos falar um pouco do Fúria da Noite, Asa de Titã. Como todos devem saber, em nenhum momento revelaram como seria a espécie nessa versão. Porém, todos também sabem que essa é a forma mais poderosa do Fúria da Noite. Inclusive, eu até já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Por muitos anos, a comunidade criou desenhos, fanarts e inúmeros jeitos de representar a espécie nessa versão. Por isso, eu vou estar deixando aí na tela algumas fanarts que representam a ele, Titã. Bom, além dessas versões paralelas que eu acabei de mostrar, o Fúria da Noite em seu último estágio com certeza é muito poderoso. Até porque suas habilidades ficariam melhores e todo o seu conjunto ia evoluir. O Fúria da Noite, Asa de Titã, certamente ganharia mais detalhes, além de mudar seu formato corporal. Só de olhar é notável que ele é um dragão de porte médio e provavelmente também aumentaria de tamanho. Não temos certeza de como ele seria, mas de fato, sua estrutura ficaria muito legal. Na minha opinião, é só usar o Banguela como base e imaginar ele na versão Titã. Inclusive, se no modo Alpha ele já fica diferente, imagina ver um Fúria da Noite nesse estágio. Nos jogos tentaram colocar essa forma, porém nenhuma define como ele realmente seria. Eu mesmo já falei que o conjunto de habilidade dele aumentaria, junto com todo o seu poder. E então, se essa espécie normal já é considerada uma das mais fortes da franquia, na versão Titã ela seria literalmente imbatível. Lembrando que no modo Alpha ele ganha uma coloração azul. Por isso, coloca aí nos comentários como você acha que o Fúria da Noite ficaria na versão Asa de Titã. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, o meu Instagram vai estar aí na tela agora e na descrição. Eu vou estar deixando o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto